A Polícia Militar de Minas Gerais avalia a qualidade do serviço prestado à comunidade através de metas de redução de criminalidade, de indicadores de produtividade, como quantidade de apreensões de drogas e armas ilegais, bem como sob a ótica de satisfação da população. Em relação à satisfação da população, é realizada uma pesquisa através da internet que contempla três indicadores, quais sejam. Primeiro indicador, sensação de segurança. Depois, atendimento do 190. Depois, atendimento policial no local da ocorrência. Tem esses três indicadores aí. E a questão colocou algumas coisas. Os dados da pesquisa revelaram que 66% dos cidadãos mineiros se sentem seguros. Então, segurança, 66%. 58% aprova atendimento via telefonema no 190. 60% aprova atendimento pelo policial no local da ocorrência. Então, 60% aqui. Aí, depois, 43% dos entrevistados se sentem seguros e aprova atendimento via 190. Então, seguros e aprova atendimento do 190. 43%, 43%. Depois, 42%, 42% dos entrevistados se sentem seguros e aprova atendimento pelo policial no local. Então, segurança, sempre seguro e aprova atendimento do policial no local. 31% dos entrevistados aprovou tanto atendimento via telefonia ao 190. Então, aprova o 190 e o atendimento local, aprova o 190 e o atendimento local na ocorrência. 31%, 31%. Depois, 28% dos entrevistados se sentem seguros. Então, tem segurança, tem segurança. Se sentem seguros e aprovam tanto atendimento via telefone ao 190 e o atendimento local. Acontece os três aqui no caso. Beleza? Marca a alternativa correta. Opa, e o restante dos entrevistados não sente nada, né? O que que acontece, brother? Marca a alternativa correta que corresponde ao percentual de entrevistados que não aprovam atendimento da 190. Então, quantos que não aprovam atendimento? Ó, isso aí foi o seguinte. Nós vamos descobrir qual porcentagem total disso aqui, ó. O total em porcentagem dessa galera. Tipo assim, tantos porcento gostam de uma dessas coisas aqui. A gente vai descobrir isso primeiro, beleza? Ok? Ah, Miltinho, como é que faz isso? Vem. Tem duas ideias. Uma ideia infernal, chata, insuportável, que certamente é o que seu professor tentou te ensinar. Que é a ideia de vir aqui, ó. Diagrama. Escreve todo mundo. Pega esse. Tira de todos. Pega esse. Tira dos dois. Esse dos dois. Esse dos dois. Você descobre o total, gente? Pelo amor de Deus. Em pleno 2023, aí, 24, 25, 2076, talvez você tá vendo essa live aqui. Pra que é isso? Sabe o que você vai fazer? Quando você quiser saber tudo, tudo, você vai falar o seguinte. São três passos. Você vai executar comigo três passos. Passo um, passo dois, passo três. Step one, step two, step three. Beleza? O que, ó? Passo um, vai ser o passo um, menos o passo dois, mais o passo três. Amigo, tio, o que é um, dois, três? Passo um, dois, três são os. Você vai somar os conjuntos que estão sozinhos. Quais são os conjuntos que estão sozinhos? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Sozinho. Foi citado apenas um de cada vez. Vamos somar comigo? Vamos ver se você é mais rápido na conta do que eu. 60 com 60, 120. 120 com 50, 170. Com 8, 178. 178 com 6, 184. Beleza? E aí, agora, você vai subtrair pelas interseções com dois conjuntos. Então, você vai retirar as interseções com dois conjuntos. O que é interseção? É o comum. Você vai subtrair o 43%, o 42% e o 31%. Você vai subtrair. São comigo? Vem comigo fazer conta. 184 menos 43. 8 menos 4, 4. 4 menos 3, 1. 142, 142. 141 menos 42. Dá 99. Legal. Vamos lá, máquina. Acorda aí. Cochila não, hein? 99 menos 31 vai fechar para a gente aqui 68. Fica esperto aí, galera. 68. E, finalmente, você vai somar a interseção com três conjuntos. Aí, você tem a porcentagem total. Então, a interseção com três conjuntos é o 28 que você vai somar aqui. Gente, isso aqui você vai saber quem gosta de alguma coisa. 68 com 20, oi? 88. 88 com 8, 96%. Então, o total dessas porcentagens aqui é 96%. Ah, e se eu somar tudo, vai passar. É óbvio, né, velho? Tem 96% que aprova um dos três serviços da PM. A questão é a seguinte. Quem é que não aprova o serviço do atendimento 190? Gente, quem aprova o serviço do atendimento 190 é 58%. Você vai fazer uma conta básica, easy comigo. 96% aprova algo. Aprova algo. Aí, desses que aprovam, tem 58% que não aprova o 190. Aprova que não aprova o 190. O que sobrar é aquela galera que aprova algo, mas não aprova o 190. Vamos fazer uma conta comigo? Vem fazer comigo aqui, ó. Vamos devagarzinho. Talvez é difícil pra você, né? 96 menos... Vai dar 46. Beleza? 46 menos 8 vai dar 38%. Beleza. Lembra que tem 96% que aprova algo, só que tem 4% que aprova nada, inclusive o 190. Então tem o 4% que não aprova nem o 190. Então tem 42% dos entrevistados, ah, eu não gosto do 190. Chama o Batman, pô. Beleza? É isso. Vamos pra próxima questão aí, galera. Tchau, galera.